O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Hoje vamos falar a respeito da profissão que os discípulos exerciam antes de serem escolhidos por Jesus e também qual era a idade aproximada que eles tinham quando Jesus os chamou para serem seus discípulos. Mas antes que a gente comece a detalhar a respeito desse assunto, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos que nós postarmos aqui em nosso canal. Também deixe o seu like porque é muito importante o seu like para que o YouTube entenda que você gostou e então ele vai indicar o nosso vídeo para outras pessoas. De acordo com estudos, Jesus iniciou o seu ministério com 30 anos de idade. E quando Jesus iniciou o seu ministério, Jesus logo tinha a missão de procurar 12 discípulos, 12 homens que o auxiliassem no seu ministério aqui na Terra e que também desse prosseguimento a essa missão que era anunciar o evangelho de salvação para o mundo. E a primeira pessoa que nós queremos falar é sobre Pedro, ou mais conhecido como Simão, Pedro e André. Foram os dois primeiros homens que Jesus os convidou para se tornar discípulos. E de acordo com a própria Bíblia Sagrada, esses dois homens eram pescadores. Pescadores por profissão e eram pescadores experientes. E por que é que eu digo que eles eram pescadores experientes? Porque de acordo com estudos, Pedro tinha aproximadamente 30 anos de idade. E o seu irmão, André, tinha 33 anos de idade. Então podemos ver pela idade que eles eram pescadores experientes. Jesus os encontrou no mar da Galileia lançando as suas redes. E quando Jesus os encontrou, Jesus usou uma frase bastante interessante. Jesus disse, Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Aqui se caracteriza que realmente esses dois homens eram pescadores. E então, de acordo com a Bíblia, eles passam a seguir Jesus e se tornam os seus dois primeiros discípulos. Logo após, Jesus encontra Tiago e João. Eram também dois irmãos. E de acordo com a Bíblia, eram os filhos de Zebedeu, que também estavam consertando as suas redes. Isso caracteriza que também eles viviam da arte da pesca. A pesca nessa época era uma profissão muito comum. E de acordo com estudos, esses homens não eram somente pescadores, mas o seu pai possuía uma empresa de pesca. E eles, além de pescarem, também tinham funcionários que, juntamente com eles, faziam parte desse grupo de pesca. Aí Jesus chega a eles e também os convida para ser seus discípulos. Tiago tinha em torno de 30 anos e João, seu irmão, foi o discípulo mais novo e tinha aproximadamente 24 anos de idade. Logo após, então, Jesus encontra Mateus. E de acordo com a Bíblia Sagrada, a profissão de Mateus era ser cobrador de impostos. Veja que agora Jesus encontra um homem que tinha uma profissão um pouco mais diferente. Os quatro primeiros eram pescadores. Mas agora Jesus convida um homem que era cobrador de impostos. Ou seja, não era um homem muito bem visto pela sociedade da época, porém, foi um dos que Jesus escolheu para ser seu discípulo. E Mateus tinha em torno de 31 anos de idade. Outro discípulo também que Jesus escolheu se chamava Zelote. E Zelote, de acordo com estudos, era envolvido com a política da época. Eu começo a perceber aqui, então, que Jesus não fez nenhum tipo de discriminação com respeito à profissão que os homens que ele escolheu exerciam. E Zelote, então, de acordo com estudos, tinha aproximadamente 28 anos de idade. E assim, então, Jesus começa a formar o seu corpo de discípulos. E o próximo discípulo que nós vamos falar aqui agora foi aquele que protagonizou a cena de traição, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, nós não temos com clareza, dentro da Bíblia Sagrada, qual era a profissão de Judas. Porém, Jesus o chamou e, como seu discípulo, o colocou com a missão de cuidar das finanças que entravam no ministério de Jesus. Ou seja, Judas era o tesoureiro. Então, dá-se a entender que é bem provável que Judas já exercia alguma profissão relacionada a esse segmento. E quando Jesus escolheu o Judas e o chamou para ser seu discípulo, ele tinha em torno de 30 anos de idade. Os próximos homens que nós vamos falar agora, a Bíblia não menciona detalhes a respeito deles, nem mesmo qual profissão que eles exerciam antes de serem discípulos de Jesus. Porém, vamos falar aqui a idade aproximada de cada um deles. O próximo que nós vamos falar é a respeito de Filipe, um daqueles que Jesus também escolheu para ser seu discípulo. E Filipe, de acordo com estudos, tinha aproximadamente 30 anos de idade. Então, Filipe, de acordo com a Bíblia, chamou a Natanael. Tudo indica que os dois eram amigos. E ele chegando a Natanael, que também foi conhecido como Bartolomeu, disse, Achamos aquele que Moisés escreveu na lei, o Jesus de Nazaré. Então, esse Natanael foi aquele que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É exatamente desse que nós estamos falando, Natanael, também conhecido como Bartolomeu, que a Bíblia também não especifica qual era a sua profissão. Porém, estudos indicam que Natanael tinha aproximadamente 25 anos de idade. O próximo que nós vamos falar foi um homem chamado Tomé. Esse Tomé foi aquele que, quando Jesus apareceu para os seus discípulos, depois da sua morte e da sua ressurreição, então ele duvidou o que era Jesus e disse, Ah, eu quero ver as marcas nas suas mãos. E esse Tomé, que também foi escolhido para ser discípulo de Jesus, tinha aproximadamente 29 anos de idade, quando Jesus o chamou para ser seu discípulo. O próximo que nós vamos falar é Tiago. Tiago, conhecido como filho de Alfeu, que também foi um dos escolhidos para serem um dos 12 discípulos de Jesus, tinha aproximadamente 26 anos de idade. Esse também a Bíblia não mostra e não fala a respeito da sua profissão, mas temos por estudos aproximados, a idade dele era 26 anos de idade. Aí então nós temos Tadeu. Tadeu também foi um dos escolhidos para serem discípulos de Jesus. E a idade aproximada de Tadeu, segundo estudos, era 26 anos de idade. Esse então é um resumo a respeito dos discípulos de Jesus. E o que podemos entender aqui é que eles tinham uma idade aproximada com a idade de Jesus. Lógico, por serem contemporâneos de Jesus e é bem natural que Jesus ia escolher homens que tivessem mais ou menos a sua idade. Isto prova que eram homens que já tinham certa responsabilidade e também já possuíam maturidade suficiente para serem discípulos de Jesus. Podemos entender também que Jesus não escolheu os seus discípulos moços com muita pouca idade e também não escolheu senhores com muitos anos de idade. Até porque eles teriam que prosseguir por alguns anos ainda depois da morte de Jesus e depois de Jesus subir ao céu. Eles precisavam prosseguir anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha servido de edificação para você que ficou comigo até aqui. Gostaria de agradecer a todos vocês que têm assistido os nossos vídeos. Hoje nós vamos finalizando por aqui e eu quero desejar tudo de bom para vocês e que Deus vos abençoe poderosamente. Gostaria de agradecer a todos vocês.